O gaunga o, o gaunga o, o gaunga o, o gaunga o, o gaunga o Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, mas se gosta dela uma vez Esse é o Mato de Produções Eu saí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, vou subir dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, tô seguindo me pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu Ela é do tipo que acaba uma família, mas se gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela e me vestiei, agora eu tô apaixonado por onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, tô seguindo me pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, tô seguindo me pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega